De volta com o nosso curso de Direito Constitucional e Direito Administrativo e para tratarmos do artigo 37, inciso 16 e 17, tá? Podem marcar no material de vocês 1, 2, 3, 4 asteriscos na sua Constituição, tá? É realmente um ponto recorrente, importante em qualquer prova, em qualquer concurso, em qualquer exame da Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, tá? Então, muita atenção, você precisa estudar aí o artigo 37 da Constituição com o artigo 37, inciso 16 e inciso 17. Por quê? Porque nós estamos falando aqui, ó, da acumulação de cargos públicos, né? Em regra, gente, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, tá? E mais do que cargos públicos, tá? Empregos e funções públicas também. Vejam só o CAPT, o início aí, ó, do artigo 37, inciso 16 da Constituição, ó, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, regra geral. Então, a regra constitucional é a proibição. Em regra, é proibido a acumulação remunerada de cargos públicos. Aí vem a ressalva, vem a exceção, ó, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, disposto no inciso 11, tá? Exceto quando houver compatibilidade de horários, sempre respeitando a regra constitucional do teto remuneratório, que nós já estudamos o 37, inciso 11, mas desde que sejam quais cargos, quais são os cargos onde, né, é possível nós termos, né, essa acumulação remunerada de cargos públicos. O esqueminha aqui, ó, que nada mais representa do que as alíneas do artigo 37, inciso 16. A linha A, dois cargos de professor. A linha B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. E a linha C, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, tá? O que que eu quero que vocês tomem cuidado, quais são os pontos importantes aqui, ó, que a gente não pode deixar de passar porque é muito recorrente em concursos públicos, tá? Primeira situação, em regra as pessoas não erram isso, tá? Porque todo mundo consegue ver, perceber isso no âmbito do dia a dia, no âmbito da administração pública brasileira. É muito comum nós termos a acumulação de dois cargos de professor, né? Afinal de contas, quantos professores, né? Quantas vezes a gente já não viu isso, ó, eu tenho um professor que é professor no âmbito da rede municipal de ensino no turno da manhã e no turno da tarde ou no turno da noite, por exemplo, ele é professor da rede estadual, ele pode acumular a remuneração dos cargos públicos, mas sempre, né, observando a regra constitucional do teto? Pode, eu posso acumular dois cargos de professor, é isso que permite que um professor, por exemplo, seja professor na rede municipal de ensino e seja professor, por exemplo, em uma universidade federal, que seja professor no estado e no município ou no estado e na união no âmbito de uma universidade, né? Enfim, então a gente tem sim sempre essa possibilidade aí, ó, de acumulação remunerada de dois cargos de professor. Como eu disse, ó, em regra as pessoas não erram esse tipo de questão. A questão principal tá aqui, ó, eu coloquei a linha B, mas se vocês procurarem qualquer manual de direito constitucional, de direito administrativo, assistirem às aulas dos professores de direito administrativo de uma maneira geral, vocês irão perceber que todo professor, ele subdivide, ele faz essa subdivisão da linha B, porque, na verdade, eu tenho duas situações descritas aqui na linha B. A primeira situação é a seguinte, gente, ó, eu posso acumular um cargo de professor no âmbito da administração pública com outro cargo técnico profissionalizante. E aí é que é uma questão muito importante, né? Eu estou completando o sentido da Constituição aqui pra vocês de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a melhor doutrina do direito constitucional e do direito administrativo. Quando a Constituição fala cargo técnico, não é simplesmente qualquer cargo técnico nível médio. É no sentido de ser um ensino técnico profissionalizante, ou seja, eu ocupo um cargo técnico profissionalizante, porque o requisito necessário para ocupar aquele cargo técnico é que eu seja formado no nível médio, mas no ensino profissionalizante. Um exemplo, ah, eu posso ser técnico em eletrônica por um Instituto Federal de Tecnologia. Eu posso ser técnico em mecânica pelo serviço, pelo SESI, por exemplo, tá? Então eu tenho ali, ó, essa formação profissional nível médio, mas profissionalizante. Aí passei num concurso, ocupo um cargo, um emprego, ou uma função no âmbito da administração pública, onde seja enquadrada aqui, ó, como sendo um cargo, um emprego, uma função técnico profissionalizante. Tô nesse cargo? Ok, posso acumular com mais um cargo de professor, tá? Então a primeira situação, ó, não é qualquer nível médio, tem que ser nível médio profissionalizante. Ah, professor, mas um amigo meu, uma amiga minha, né? Ah, ele é técnico judiciário do TRT, ele é técnico judiciário do TJ, ele é técnico judiciário do TRE, do TRF, tá? Peraí, gente, quando eu falo dessa denominação muito comum no âmbito do Poder Judiciário e principalmente do Judiciário da União, que a pessoa ocupa um cargo de técnico judiciário, área administrativa, não se enquadra aqui. Não é técnico profissionalizante. Para ser técnico profissionalizante, o requisito de formação profissional para ocupar o cargo é ensino médio, nível médio, mas profissionalizante, tá? Então não é qualquer cargo nível médio, é nível médio profissionalizante, que fique bem claro isso na cabeça de vocês. Aí a outra situação, professor, muito comum, ó, tá? Eu tenho ali, eu posso acumular com mais um cargo de professor quando eu ocupar um cargo de natureza científica e para a Constituição, para o direito administrativo, para o Supremo Tribunal Federal, o que que é um cargo de natureza científica? Aquele que exige em seus requisitos, tá? Ensino superior. Então, ó, cargo de natureza científica. Ocupo um cargo de natureza científica no âmbito da administração pública, tá? Posso acumular com outro cargo de professor também no âmbito da administração pública? Sim, tá? Então atenção. Ah, professor, dá um exemplo, ó, seguindo o que eu estava falando anteriormente com vocês, pegando o quadro de pessoal de um tribunal no âmbito do Poder Judiciário da União, o analista judiciário, analista judiciário, área judiciária, analista judiciário, área administrativa, o analista judiciário não é um cargo nível superior? Eu não tenho que ter nível superior de escolaridade para ocupar o respectivo cargo? Sim. Então eu posso acumular também com a função de professor. Então, por exemplo, ó, eu tenho um analista judiciário, área judiciária de um tribunal regional federal. Ele trabalha durante o dia lá no TRF, exercendo a sua função, né, ou melhor dizendo, ocupando o seu cargo e também, obviamente, né, exercendo a sua função de analista judiciário, área judiciária e no período da noite ele pode ser professor numa faculdade de direito, né, então eu tenho aí essa possibilidade, é totalmente permitida a acumulação de cargos públicos nesse sentido, tá? Volto a frisar, ó, nós estamos falando da acumulação de cargos públicos no âmbito da administração pública, mas empregos e funções públicas. Espera aí, professor, isso não está no artigo 37, inciso 11, verdade, inciso 11, isso não está no artigo 37, inciso 16, verdade, gente, só que está no 37, inciso 17, ó, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, o que a gente tem que perceber, ó, vale não só para acumulação de cargos públicos, mas também para acumulação de empregos e funções públicas, tá? E não só para administração direta, mas também para administração indireta. Afinal de contas, o artigo 37, inciso 17, citou todas as entidades da administração indireta. Então, ó, a regra vale para a administração pública brasileira como um todo. Se eu estou ocupando cargos no âmbito da administração pública, em regra é proibido a acumulação de cargos, mas eu posso acumular quando? Quando for em dois cargos de professor, quando for um cargo de professor com outro técnico profissionalizante e quando for também um cargo de professor com outro científico, ou seja, de nível superior. E além dessas duas situações, que são as mais exploradas em concursos públicos, principalmente, né, a da linha B, friso mais uma vez, nós temos a linha C, dois cargos privativos de profissionais de saúde, da área de saúde. Em regra, as pessoas não erram isso aqui também, porque conseguem enxergar isso muito nitidamente. Eu posso ser médico no posto de saúde do meu município, no período da manhã, e posso ser médico em um hospital em um outro período, havendo compatibilidade de horários, por exemplo, num eu estou de manhã, no outro eu estou no período da noite, ou no período da tarde. Em resumo, existe aí a compatibilidade de horários, eu não tenho qualquer tipo de proibição à acumulação de cargos públicos, mas desde que seja nessas situações, tá? Você tem que lembrar que a regra constitucional é a proibição. Em regra, eu não posso acumular, a não ser que exista compatibilidade de horários e esteja numa dessas três situações. Na verdade, são quatro, né, dessas quatro situações aqui, tá? Dois de professor, um de professor com técnico profissionalizante, um de professor com científico, né, nível superior, e dois privativos de profissionais de saúde. Médico, dentista, técnico em enfermagem, técnico em engenharia dentária, auxiliar de enfermagem, né? Eu vou ter ali, ó, a profissão devidamente regulamentada como sendo uma profissão na área da saúde. Se ela está devidamente regulamentada, ok, vai se enquadrar aqui na linha C, tá? Então, muita atenção, muito cuidado. Ah, uma questão de concurso recorrente, ó. Eu sou médico, tá? Sou médico no âmbito da administração pública em um determinado hospital. Eu posso acumular com professor? Claro que posso, gente, porque vai cair nessa situação aqui, ó. Então, eu sou médico, por exemplo, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia ou da Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, e tô acumulando com o cargo de professor na mesma universidade, tá? Então, eu posso ter acumulação sem problema algum, hein, tá? Então, atenção, 37, inciso 16, importantíssimo. 37, inciso 17, estende a regra, não só para cargos, né? Mas para empregos, funções públicas também e para toda a administração pública brasileira. E, por fim, ó, o que que a gente tem que observar em termos aí de concurso, em termos de prova, que também tá relacionado, né, a acumulação de cargos aqui, ó. O 37, parágrafo 10. O que que a gente tem no artigo 37, parágrafo 10, ó? É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 ou 142, ou seja, seja um servidor civil aposentado, ou seja, um militar, né, reformado ali, ó, naturalmente, né, eu tenho que observar essa questão do parágrafo 10, ó. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, os cargos eletivos, que a gente vai ver mais à frente, né, e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Os cargos eletivos a gente vai ver no artigo 38, tá? Então, o que que a gente tem que observar aqui, ó? Eu não posso acumular também a aposentadoria, né, os proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo, a não ser que eu esteja nessa situação aqui, ó, tá? Então, por exemplo, eu me aposentei no meu cargo nível superior de escolaridade no âmbito da administração. pública. E, ah, eu passei em um concurso público para ser professor em uma universidade federal. Eu posso receber cumulativamente o meu provento de aposentadoria e a minha remuneração enquanto professor? Sim, tá? Porque aí está justamente dentro da regra, né, quando era permitido o quê? Ou se eu estivesse na ativa, né, se fosse na ativa, já seria permitida a acumulação. Agora, sempre lembrando da regra constitucional do teto, sempre lembrando do artigo 37, inciso 11. Se eu bater no teto, eu vou ter lá no meu contra-cheque, lá em um dos dois, o chamado redutor constitucional, que é justamente a necessidade de se respeitar o teto no âmbito da administração pública, que nós já estudamos, né, nós já vimos lá no artigo 37, inciso 11, ok? Bem, com isso, eu finalizo a presente aula, muito importante, depois não digam que eu não avisei, tá? Então, atenção, cuidado, no nosso próximo vídeo daremos continuidade ao artigo 37, mas falando da administração tributária barra fazendária, artigo 37, inciso, né, inciso 18, tá? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então. Inscreva-se, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Quanto mais vocês divulgarem o trabalho da editora atualizar, maior vai ser a nossa capacidade de, né, produção, maior vai ser a nossa parceria com o Google e com o YouTube, que tem nos dado aí, gente, ó, um background, tá? Um apoio, um assessoramento cada vez mais fantástico, tá? Então, nós não estamos sozinhos nessa empreitada, nós estamos junto com cada um de vocês e também com o pessoal do YouTube, com o pessoal do Google, que sempre tem nos ajudado aí, em todos os detalhes referentes aqui ao desenvolvimento dos canais da rede editora atualizar, da rede Clube do Concurso Atualizar, onde você encontra todas essas aulas gratuitamente e com qualidade, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às nossas aulas sobre o artigo 37 da Constituição. E aí